E claro que na medida que o fornecedor perceber da importância que é o supermercado de bairro, de vizinhança, que é a bola da vez, é o que faz a diferença, aí que está as estatísticas percebendo isso. É um formato que se procura projetar uma loja premium, ele crescendo, mostrando para o cliente que ele tenha as mesmas mercadorias, os mesmos produtos e instalações como outros supermercados maiores.